Bom pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês como utilizar a extensão do webstore e você ganhar com as extensões que você tem disponível na loja da Google. Então o que que você vai fazer? Você vai digitar o webstore chrome, já aparece aqui é só você clicar enter, aí você vai entrar nos aplicativos e extensões, aí nessa barra de pesquisa aqui ó, pesquisar a loja, você vai escrever o nome do aplicativo, melius e dá enter. Aqui ó, já aparece uma lista de aplicativos que você vai ganhar cashback, cupons em todas as suas compras, tem o escorrega preço, o cupom economia, cashback e melius. A partir do momento que você clica aqui, você vai instalar, como no caso eu já tenho instalado, ele aparece para remover, então não tem problema, eu vou, como eu estou fazendo esse vídeo para explicar, no caso é só fazer esses detalhes. Depois que você instalou, você vai gerenciar essa extensão, vamos supor que essa daqui eu não tenho né, aí eu vou instalar, você clica em usar no chrome. Na hora que você for fazer a instalação, depois que termina a instalação, você vai se cadastrar, aí você vai abrir sua conta, normal eles vão pedir CPF, vão pedir seus dados e tal, aí você vai abrir a conta. A partir do momento que você abre uma conta, se você indicar alguém, que é esse link aqui de copiar, você pode postar no Facebook, no Twitter ou mandar através do e-mail, você também vai ganhar 30 reais. A cada pessoa indicada que comprar online com melius, você ganha 30 reais e ela ganha 5 reais. Você vai copiar o link aqui, ou pelo WhatsApp ou Facebook. Como eu estou fazendo vídeo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá, agora vamos para outra parte de gerenciamento. Quando você clica em um site, por exemplo, vamos comprar na lojas americanas. Quando você entra no site da lojas americanas, você vai clicar nas lojas americanas e aqui em cima, você vai ativar para você ter os 3% ou senão você pode copiar e colar o código para você participar dos descontos do cashback. Por exemplo, agora eu vou ensinar para vocês como que faz para gerenciar essa extensão. Você clica na extensão, vem nesses 3 pontinhos e você vai gerenciar a extensão. No caso, você vai ativar esse botão aqui, é só apertar com o mouse, você ativa. E aqui, a partir do momento que você ativou, vai aparecer as outras opções. Aí você deixa desmarcado e deixa desmarcado, como está aqui no vídeo que eu fiz para vocês, entendeu? E aqui, caso você tenha alguma... O site lança uma atualização, você pode fazer a atualização. Pronto, é só isso. Entendeu? Então, para você chegar na extensão aqui do App Store, do Google, é só você clicar aqui e vai em configurações. E você confirma aqui pelas extensões, está vendo? Aí aqui aparece as extensões, no caso eu tenho só essas 3 aqui, o cupom Mania. Esse daqui eu deixei desativado, mas se você ativar, é só ativar, ele volta. Quando você entra no site, ele já oferece o desconto, entendeu? É bem simples. Aí agora eu vou mostrar para vocês o valor, por exemplo, de que você pode ganhar esse dinheiro. Aqui, no meu caso aqui, eu estou com R$ 66,00 para saldo pendente e 7 confirmado. A partir do momento que você vai fazendo as compras, vai aparecendo no seu extrato, entendeu? Por exemplo, o Magalu já oferece, ganho 9% de cashback, era 2. Quer dizer, se você clicar aqui e fazer alguma compra no Magalu, você já vai ter 9%. É bem vantajoso, né? Aqui são os valores, por exemplo, que eu tenho confirmado e os pendentes. Ó, faz tempo que eu tenho menos. Eu já cheguei a tirar mais ou menos uns R$ 500,00 de cashback. Porque, dependendo da compra que você faz, e dependendo das pessoas que você indica, você vai ganhando mais, entendeu? Como eu já tenho faz muito tempo, eu fiz vários saques, entendeu? Inclusive, você também pode fazer o cartão Melius, que depois, quando você faz a inscrição, eles oferecem o cartão de crédito Melius. Olha, esse cashback 19, ó, muito maior o valor da compra, maior o valor da devolução do cashback. E se vocês gostaram do vídeo, da dica do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Eu vou deixar todos os detalhes na descrição. Obrigado pela atenção. Inscreva-se no canal, bastante cashback para todos.